Em uma iniciativa conjunta para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Semadu, e a Cooperativa de Reciclagem e Recicópio, realizaram um pitstop educativo na manhã desta quarta-feira, dia 5. O evento ocorreu na parte da manhã, aqui na Avenida 25 de Agosto, próximo ao Redondo. Durante o pitstop, a comunidade foi presenteada com mudas de IPs, essências florestais e plantas ornamentais. Além disso, também foram distribuídos panfletos informativos. Como parte de uma campanha de conscientização, Lucineide dos Santos, presidente da Recicópio, falou um pouco sobre a iniciativa. A finalidade desse pitstop é alusível ao Dia Mundial do Meio Ambiente. A reciclagem, a importância dela é porque o lixo está diretamente ligado ao meio ambiente. Então, ele polui os rios, ele polui as nascentes. Poluindo as nascentes, automaticamente, acaba com a nossa natureza. São as árvores que ajudam o nosso meio ambiente, que ajudam a gente a respirar melhor. E a gente resolveu aproveitar um pouquinho do material reciclável que a gente tem e fazer os potinhos. Estamos em parceria com as meninas da Unir, que ajudou a gente, a Magda e a Zélia, que fizeram os potinhos. E o viveiro municipal que doou as mudas, a gente conseguiu reaproveitar. A gente quer mostrar que qualquer vasilhinha, qualquer potinho, você não precisa ter um vaso bonito, um vaso caro. Qualquer coisinha você pode aproveitar para cuidar um pouquinho do meio ambiente. Em Rolim de Moura, onde o período de seca traz consigo um aumento nos focos de queimadas e a destruição da mata nativa, a proteção do meio ambiente é essencial. A comunidade uniu esforços para manter a biodiversidade e garantir um futuro sustentável para as próximas gerações.